Já que nós entramos no papo Neymar aí, o senhor Fernando Diniz é um brincalhão. Calma. É um brincalhão, é um brincalhão. Se ele ligou pro Neymar, ele ligou pro Neymar, ó, falando aí, beleza, beleza, como é que tá aí na Zarábia? Não, tô indo, professor, tá bom. Vou te convocar, posso? Pode. E aí o Jorge Jesus vem falar que ele tá machucado? Aí não dá, irmão, aí não dá. O Diniz errou aí e errou e não levou o Vitor Roque. Já são dois erros. Temos as aspas aí, ô produção aí do Jorge Jesus, como é que não temos? Vem aí, ó, vem aí. Já que estamos falando do Neymar, não sei porquê está na convocação da Seleção do Brasil. Um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar a Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar porque não tem condições de jogar, nem treinar, quanto mais jogar. Mas sei que está na convocação. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode jogar? Cara, agora falando sério. Ele tá falando que o Neymar não vai jogar. Então, esse é o ponto. Vitor, agora falando muito sério. Cara, como é que a CBF não tem essa informação? Não, mas ela tinha. E ela convocou mesmo assim? Convocou. Então, Diniz, tu errou mesmo? Segundo a apuração ontem, outros colegas podem ter feito a mesma apuração. Eu vi apenas a do portal UOL do Eder Takashi. A CBF sabia, ligou para o Neymar, teve a informação confirmada e mesmo assim convocou o Neymar. Essa é a informação que está lá. E que a CBF não desmentiu até agora. Vocês acham que o Neymar precisa ser convocado? É isso mesmo. E o grande problema é o seguinte... Ele precisa ser convocado, o Neymar? Um dos... Então... Vamos entrar nisso já, já. Eu só quero pegar um ponto disso aqui, da informação. De saber ou não da informação. A CBF não jogou limpo sobre esse assunto na última sexta-feira durante a coletiva. A CBF sabia desse assunto. O Diniz sabia também, então. Era muito melhor. Claro que sabia. Era muito melhor. Eu não sei se ela jogou suja. Pô, mas sabe por quê? Fala. Era mais inteligente, eu concordo com você. Muito mais. Muito mais. Era melhor a gente saber da boca da CBF, do Diniz, do que saber da boca do Jorge Jesus ter esse ponto de reclamação. Concordo. E era muito melhor. Eu concordo. Isso aí eu concordo 100%. Mas não acho que a CBF jogou suja ou não dizer. Ô, Vitor, você vai convocar um cara que está machucado que você já correu. Não, não é não. Desculpa, está junto, Vitor. Está junto, Vitor. Eu acho que é uma informação que não deve ser sonegada. Nós estamos convocando um jogador que está machucado porque temos uma perspectiva de recuperação dele até o dia 8. Eu acho que a CBF deveria ter falado sobre isso. A gente só ficou sabendo porque o repórter fez a pergunta. Se ele não faz, a gente não estava sabendo disso. É um absurdo você convocar um cara que ele não pode jogar. A culpa não é dos colegas que estiveram sexta-feira lá e não perguntaram para o Diniz. É porque ninguém tinha essa informação no Brasil. Só a CBF. Só a CBF. Nenhum repórter é da Arábia. Porque o repórter da Arábia não pergunta se o Neymar está bom ou ruim. Ele pergunta da chegada do Neymar. O Jorge Jesus... Não, ele pergunta da chegada. Como é que é receber o Neymar? O Jorge Jesus veio e falou, opa, era o que eu queria. E agora que eu vou dar... Entendeu? E já estava numa bronquinha com a CBF, com certeza. Porque ele queria a certeza da seleção. O Neymar foi convidado. É, isso a gente supõe. Não temos a informação. Pode ser. O que ele queria? Eu lhe garanto. Não. Mas é informação ou é opinião? Informação. É informação. Tá, então eu não tinha essa informação. Queria muito. Se você tem, eu confio em você porque você é um cara que eu confio. E a CBF nem pensou muito, né, não? É, então. Mas o ponto aqui é o seguinte. Acho que está muito claro, está muito claro, que se depender do Neymar, sempre o Neymar vai dizer que pode convocar. Porque a informação, o processo que seguiu foi, alguém da CBF, que eu não sei se foi o médico, se foi alguém, alguém chegou e falou, Neymar, ó, que pretendemos convocar. Como é que está? Está bom? Está ruim? Não, não. Pode chamar. O Diniz ligou para ele. Falou, eu conversei com o Neymar. Ele fala na coletiva. Eu liguei para o Neymar. Só não fala sobre que a conversa teve um papo sobre o Neymar. E aí, se depender sempre do Neymar, lógico que ele vai dizer que ele quer. Então, mas você não acha que, de repente, nesse momento, ele disse? Porque é um novo ciclo que começa, de repente, da galera já começar. Diniz ou Neymar? O Neymar. Tá. No sentido de começar a projetar um Brasil já sem Neymar. Pô, é complicado você, já no primeiro jogo, já não conta com o Neymar. Uma dessas, o Brasil vai bem. Para o próprio jogador, de repente, é ruim. Então, mas você está falando o que eu estou falando. Se depender, essa decisão, ela não pode ser do jogador. E esse é o ponto. Essa decisão tem que ser médica. Só para lembrar, médico não é tático e técnico. Tático e técnico, você joga na tática que você acha melhor. Você joga com jogadores que você acha melhor. Ok. Médico é médico. Médico não pode mentir diagnóstico. Médico não pode entrar numa de falar, Ih, fulano, está com o pé quebrado. Por quê? Não, mas aí o cara jogar. O médico não pode fazer isso, porque o médico não pode mentir o diagnóstico. Se o médico mente o diagnóstico para o jogador de futebol, como é que ele vai encarar um paciente e dizer, ó, você tem isso, tem aquilo? Não pode. Então, assim, medicina não é jogo de empurra. Medicina não é decisão técnica. Medicina é medicina. Ou o cara está bom ou o cara está ruim. Se for depender dele, lógico que ele vai dizer que ele está bom. Lógico que ele vai dizer que ele quer ir, porque ele quer jogar na seleção. Ele não quer, como disse o Vitor Lopes, ele não quer correr o risco de começar um ciclo sem ele. Eu discordo, senhor. Então não pode ser. Se ele sabe que não vai jogar, ele tinha que ter falado, Diniz, não adianta você me chamar porque eu não vou estar apto. Mas na cabeça dele, uma lesão muscular, em 10 dias ele está bom e ele se apresenta. Aí cabe uma outra coisa. Mas aí não é a cabeça dele, ele tem que consultar o médico, né? Claro. Como é que o João Jesus sabe que ele não vai jogar já? Então, porque alguém falou para ele. Então ele podia ter falado para o Diniz. Diniz, eu já fui comunicado aqui que eu não vou ter condição. Mas aí o jogador, na cabeça do jogador, está assim. Não, eu vou fazer o intensivo, vou me recuperar. O Neymar na Copa, tinha gente que dizia que ele podia ser cortado. Ele trabalhou em três turnos todo dia. E ele trabalhou e jogou e jogou para cacete. Mas são quase 20 dias até o jogo, né? São quase 20 dias. Mas a informação do João Jesus é dia 8, né? Se apresenta aí, mas se apresenta aí entre os dias 3 e 4. É dia 21 hoje, eu estou colocando dia 20, 30. Então, mas ele tem que se apresentar entre os dias 3 e 4. Mas a informação do João Jesus, ela é muito pesada. Porque ele garante que ele não vai estar apto. O João Jesus garante que ele não vai estar apto. O João Jesus também não é médico, né? O João Jesus está analisando a situação hoje para algo que é daqui a 15 dias. Perfeito? Mas é a informação que ele tem. Ele não ia falar isso de orelhada. Então, mas o que ele está dizendo é, se ele não pode treinar hoje, ele não pode treinar hoje, como é que ele vai jogar? É isso. Faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido. O ponto aí é que alguém deveria olhar e falar, pô, cara, quanto tempo ele está sem treinar? Tantos dias. Ah, mesmo que ele esteja apto para o dia 3, com que ritmo que ele vai estar, com que operação, o que a gente vai exigir dele? Então, assim, essa decisão não pode ser do jogador. Só que alguém na CBF tem que falar, então. Alguém, o médico, alguém tem que chegar e falar, ó, não é prudente ele está. O Neymar está voltando de uma lesão, que ficou 4 meses fora. Ele fez um jogo. Ele fez um jogo amistoso, que ele jogou os 90 minutos. E é normal, quando você tem fratura, operação, você voltar e lesão muscular. Então, assim... Você não acha que, de repente, falta um pouco mais de transparência? Por isso que a gente fica pegando... Claro que falta. Pô, a gente sempre fala, pô... Quando o Jorge diz aqui que era melhor para a CBF ter falado, eu acho que era melhor, só não acho que ela jogou suja ou não falado. Ô, Vitão, ele fala ali, Vitão, ó. Já que estamos falando de Neymar, não sei porque ele foi convocado para a seleção do Brasil. Um jogador que está lesionado e que não vai estar apto para jogar. Desculpa, cara. A convocação do Neymar é labeiro ridículo. Quando eu uso ali o jogar limpo, eu acho que a CBF evitou de tratar do assunto com medo de críticas. Como assim? Convocar um jogador machucado? O Diniz seria bombardeado com perguntas sobre isso na coletiva. Não estamos convocando o Neymar porque ele está lesionado. O Neymar estará na próxima lista. Só que talvez ela não contasse com o fator Jorge Jesus. E o Jorge Jesus, quando ele diz ali não vai jogar, eu tenho... Então, quer dizer, se é ser, trazer o cara machucado. Você vai trazer o cara machucado, então? Vai trazer. Vai trazer. Eu acho que ficou a risco de desconvocar. E aí, eu ia dizer certeza, mas... Agora não. Vai trazer. Vai trazer. Hoje ele está com o cara machucado. Vai trazer. Não, não, não. Pode ser que na hora... Pode ser que na semana da apresentação, sei lá, apresentação dia 3 ou 4. Pode ser que no dia 2, o médico dói lá e fale, ó, não tem condição, está aqui o exame de... Porque é muscular, gente. É muscular. Está aqui o exame de imagem dizendo que ele ainda está... Não precisa ele perder tempo. E outra coisa, assim, vamos lá. Quando Jesus vai para a coletiva e afirma com tanta segurança o que ele está afirmando, todos aqui imaginamos que ele tem essas informações vindas do médico. O Guilal que avaliou o Neymar. Óbvio. Ele não tirou do traseiro, pô. Até porque o Neymar fez exames médicos. É, para ser apresentado. Para ser apresentado. Para ser contratado. Foi aprovado porque o exame deve estar lá. Lesão muscular. Tem que estar no exame. Está contratado, mas tem uma lesão muscular. E outra coisa, gente. Não é uma lesão que impeça o negócio. E outra coisa, você está vindo de um processo de recuperação. Aí você acabou de ter uma lesão. Qual é o melhor... Você tem dois cenários para se recuperar de lesão. Quais são? Primeiro cenário, você fica no teu país, na tua cidade, com a estrutura do teu clube, com repouso, com descanso, com tratamento. Segundo cenário, você pega o avião, sai da Arábia Saudita, vai para o Brasil, atravessa o continente, vai para Belém, depois vai para Lima para jogar com o Peru, volta para a Arábia Saudita. Qual é o melhor cenário para você se recuperar? É óbvio, gente. Isso daí é lógico. Não precisa o Neymar sair da Arábia para vir para a América do Sul para ver, para o médico da seleção ver que ele não tem condição. É minimamente. Agora, o mais preocupante nisso tudo, na minha visão, é a sensação de que estão esticando a corda para ter o Neymar. É isso. Eu acho que a gente já devia ter virado essa página. É muito bom ter o Neymar. Eu continuo dizendo. Claro que é. Qualquer time, para mim, é melhor com o Neymar. Mas não acho que a gente deva esticar a corda para ter o Neymar a qualquer custo. Nas duas primeiras rodadas da eliminatória. Não, para já começar um trabalho esse tipo de coisa, a gente deveria já ter virado a página. A gente deveria ter virado a página. Aí começam as pessoas, que eu não concordo, mas as pessoas começam a desconfiar de ah, tem alguma coisa no contrato que tem que ter o Neymar. Lógico que as pessoas podem ter essa interpretação. transparência que eu falei. Lógico que as pessoas podem ter, porque você está esticando. Eu acho que para misturso até poderia, Vitão. Acho que para jogo eliminatório é mais difícil. Não sei, mas sei lá, não sei se tem a ordem de alguém. Pode ser. As pessoas começam a pensar nisso. Eu não acredito, mas por que as pessoas pensam? Porque está claramente esticando a corda para trazer o Neymar. Mas pode acontecer um milagre. Porque certa vez teve um jogador da seleção brasileira que ele não atuou porque estava com um problema nas costas. Aí ele pegou o voo de Londres para o Brasil e se recuperou. E jogou. Será que o Neymar também vai conseguir dentro do avião se recuperar? Estou falando do Coutinho, tá? Ele veio... Que tinha um problema nas costas para não jogar lá no Liverpool. Aí chegou no Brasil e estava rápido. Entrou no avião. Pode ser. Será que o avião recupera o Neymar também? Um milagre do avião? É porque às vezes é uma lesão num lugar não é lesão no outro, né Ricardo? É isso, exato. De repente ele está machucado na Zarábia chega aqui e não está... Eu não duvido nada, mano.